Pronto, diretor? O Alfredo já está comigo já? Aí, Alfredão, repórter policial, esse não descansa, não dorme, fica ali só nas estreitas ali aguardando os crimes acontecerem, porque ele está na hora lá fazendo o registro. Ô, Alfredo, vamos já detalhar, já trazer já no primeiro bloco, já inclusive aí, detalhes daquele feminicídio, porque parece que você conversou aí com a delegada Nelly, que é a titular, inclusive, que está cuidando deste caso. Quais são as novidades desse caso? Alfredo, muito boa tarde. Olá, Israel, boa tarde para você e a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata, as mulheres que estão nos assistindo agora, parabéns pelo seu dia. É isso, Israel, conversei com a doutora Nelly, que está à frente dessa investigação, desse duplo feminicídio, dupla tentativa de feminicídio e que poderia ter terminado em uma chacina, uma tragédia ainda pior, como ela mesmo descobriu após fazer aí o trabalho de investigação lá no local onde houve o crime, no Residencial Ema, no Jardim Novo Oeste. Ela conversou com algumas testemunhas, a priori eram duas mulheres que teriam conseguido escapar do atirador, mas, após a conversa, ela acabou descobrindo que tinha mais mulheres ali, numa roda, conversando no final da tarde, debaixo de uma sombra, tomando tereré em frente da residência, quando elas foram surpreendidas por esse homicida, o José Barbosa dos Santos, que agora encontra-se no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Conversei com ela hoje pela manhã, ela deu detalhes dessa investigação e vai nos contar um pouquinho agora na visão de mulher que está à frente desse crime hediondo que ocorreu nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, chamou atenção pela crueldade e também pela covardia entre matar essas duas mulheres e ainda chutar a vítima que estava no chão, a Cris Lane, e o pior de tudo, Israel, na frente das filhas. Vamos acompanhar o que a doutora Nelly diz. A senhora que está à frente desse caso, a senhora que está acompanhando, a senhora que está ouvindo as testemunhas, o que a senhora consegue nos dizer de lá para cá, depois da prisão do José, e as pessoas que a senhora conseguiu conversar, as provas que a senhora conseguiu reunir desse trágico feminicídio duplo, aonde elas, as mulheres, mais uma vez, se tornaram vítima da ignorância masculina. Bom dia. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, essa tragédia deixa claro que está longe de ser um dia de comemoração, porque nós ainda não conquistamos plenamente tudo que é nosso de direito, mas sim um dia para marcar nossa luta e que muito em breve seja realmente um dia de comemoração. Esse fato nos deixou estarecidos, nós continuamos as diligências, depois da lavratura do flagrante, o autor mostrou-se extremamente frio, ontem, nas diligências, as investigadoras conseguiram a informação de que toda a dinâmica do crime, o assassinato da companheira se deu em frente aos quatro filhos dela. A filha mais velha tem apenas 11 anos, então, inclusive, a filha do casal, que tem quatro anos de idade, presenciou a mãe sendo assassinada pelo próprio pai, o que agrava, o que hoje é um motivo para deixar a pena ainda maior, e também para nos deixar mais estarecidos, para deixar claro que o crime foi ainda mais bárbaro. Era para ser pior, acreditamos que as munições que ele portava eram munições velhas, e por isso não estavam funcionando corretamente. Penso que mais mulheres teriam morrido, porque havia outras mulheres ali, além dessas quatro que foram já citadas, acredito que, no mínimo, umas cinco ou seis mulheres poderiam ter sido mortas por ele. E nós vemos que é um homem bastante frio, que estava calculando isso há algum tempo, porque foi levantado que ele vinha fazendo ameaças, que fazia ameaças às amigas, à sobrinha que foi morta, dizendo que estavam levando a companheira para o mau caminho, como se elas estivessem convencendo a companheira a deixá-lo, o que é muito comum, porque é mais um indício do machismo que nós estamos acostumados, essa dificuldade que o agressor tem de compreender que a mulher tem plena capacidade de decidir por ela mesma. Doutora, depois de ouvir as pessoas que testemunharam esse crime, conversar com o autor, a primeira qualificação a qual ele foi autuado, continua ou o caso dele poderá sofrer alterações, será gravado em decorrência do que a senhora conseguiu coletar nessa investigação?